Bom de Papo Sou eu Boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Boa de Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo Rocine Macedo, também com Fábio Flores Boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa Especialmente pra você Cortador de bambu pra fazer espeto de churrasquinho Trabalho Você está abrangendo todos os microempreendedores individuais desse país Grandes exemplos Também Toninho Sou eu, Bençatil O boneco mais bonito do Brasil Bença, Deus te abençoe O boneco mais bonito do Brasil Também CPI Brothers Beleza pura Marco CP Tamo junto Tite, fala aí Tite Rocine, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Melhor agora Raimundão Boa tarde Rocine Tudo bem Raimundão Tudo bem O CPI Brothers Acompanhe aqui dos meninos da banda Beijo de Mulher Que é uma parte da banda que veio acompanhar A banda, os cantores que vão estar com a gente daqui a pouquinho É a nossa atração de hoje São os nossos bons de papos de hoje É a banda Beijo de Mulher Raimundão, pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje? O pensamento de hoje é o seguinte Eu acredito que beleza é uma questão de fé Eu acredito que eu sou bonito O difícil é convencer as pessoas Boa Raimundão É só ter fé, né Raimundão Olhar a guitarra Olhar lá no espelho Eu sou bonito Segura na mão de Deus Gostei, Raimundão Gostei Essa filosofia de hoje É a filosofia baiana É muito bacana isso, né? Descobriu-se mais um filósofo baiano nesse país, cara Que legal E olha Falando da banda Beijo de Mulher Que é a nossa entrevistada de hoje aqui A banda entrevistada de hoje Bom de papo de hoje Eu lembrei da história de um cidadão Raimundo, um amigo meu Não, Raimundo aqui Raimundo, amigo meu Ele gostava muito de farra E casou A mulher dele não deixava ele ir pra farra De jeito nenhum E aí chegou uma sexta-feira Ele chegou em casa Já de saco cheio Porque ele tava doido pra ir pra uma festa Um forró Chegou em casa E na sexta-feira Olhou pra mulher A mulher brava pra caramba Ele disse Mulher Eu queria lhe dizer Que eu vou pro forró Ela disse Você vai nada Ele disse Vou Eu decidi que eu quero passar dois dias sem lhe ver Ela Tá bom Então venha No sábado ele não viu nada Do domingo também Na segunda foi que o Zolinho foi desinchando Ele foi começando a ver um Não queria dois dias sem ver Beijo João da Penha Passou certinho os dois dias E aí A gente vai convidar Os nossos bons de papos de hoje Hoje O bom de papo tá cheio de forró Sertanejo Brega Vamos chamar a banda Beijo de mulher Alô meu atriz Alô Mila Cês querem apostar? Eu não dou cinco minutos pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos pra sempre E aí Joga essa zoa pra cima Já vai começar Todos sentados com o copo na mão Porque nossa festa é só curtição Mas dessa vez eu vou ter que contar Porque senão Não vai ter confusão A partir desse momento Todos levantam o copo E quando a gente contar Todo mundo vira 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 Um Dois Três Quatro Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Faz sempre H Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Faz sempre H Eita que tá gostoso demais Bom de papo no ar Legal demais Aqui a Mila Moreira O Adriano Ferrari E o Kevin Souza Bom dia, bom dia São vocalistas Da banda Beijo de Mulher Bom dia Eu não ouvi um pedaço aí É cinco minutos pra se Se embriagar Abraço Fabiano Contarato Essa música foi feita pro Fábio Vou caçar três carteiras aqui Eu acho que o Toninho Teve uma boa sacada Essa música foi feita Especialmente pro Fábio Flores Foi em homenagem a ele Eu acho que em menos de cinco minutos Ele já tá embriagado E o litro já tá seco Meu amigo Aí bebe, viu? Literalmente pros cachaceiros De plantão Boa música Gostei da música Tem um refrão gostoso E eu imagino que no show Quando vocês fazem O pessoal fica com os copos na mão Sim, sim Todo mundo preparado já Apostando pra ver quem bebe Mais rápido do que cinco minutos Tem uns que Tem uns que acham Uma sacanagenzinha Não, mas é Embriagar, tá gente? Embriagar Cinco minutos pro copo secar Bacana Eu gostei dessa música Essa música faz parte do novo CD Mentiroso, é isso? Sim, faz parte do nosso repertório O CD Tá no CD também essa música Tá no CD também Que é um CD novo aqui Da banda Beijo de Mulher Banda Beijo de Mulher Que já tem anos aí na estrada Já, a banda começou em 2005 Olha só Tem já 10 anos de estrada, né? Tá super bacana O CD aqui Mentiroso Esse título Mentiroso Eu gostaria até de dizer assim Se na banda Vocês têm um título mentiroso Vocês devem escolher O maior mentiroso da banda Não tem? O maior mentiroso Quem é o maior mentiroso da banda? Acho que o maior mentiroso aqui É o Adriano, né, cara? Adriano? O Adriano encabela demais, rapaz Chega no show lá e... Nós temos aqui também O maior mentiroso aqui Do nosso programa É A gente vai eleger hoje O maior mentiroso do nosso programa Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma eleição Já que vocês não conhecem Gostaria de... Raimundão, quem é o maior mentiroso Do programa pra você, Raimundão? Com certeza Aqui, ó Nosso amigo aqui Eu bati... É o que? O voto do CP O voto do CP vai pra quem? O meu voto com certeza É Tite, bicho É Tite O voto do Tite, por favor Entrega ele ali Na verdade, você fez uma pergunta Pro Raimundão E o CP respondeu Na verdade, era pro Raimundão Não, os dois votaram em você Eu quero saber o seu voto Está sendo influenciado Na verdade, o maior mentiroso aqui O maior mentiroso aqui É o CP É O voto do Tite pra você, Fábio O voto pra quem? Bom, quem conhece a galera Olha só Não resta dúvida nenhuma Que o maior mentiroso É Tite Ó Dois votos Um voto meu Que eu falo que é o Tite E o diretor mandou dizer também Que é o Tite Aê Então eu voto também no Tite O Tite ganhou por unanimidade Só teve o voto dele Aê Aê Poxa vida, tadinho do Tite Isso é coisa do diabo Estou com você, Tite O Tite na noite é médico É analista É psicanalista Teólogo 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 Isso aqui fez um curso manicure agora Toca violão Vocês viram ele Vamos fazer o seguinte A gente vai na charadinha do Toninho Daqui a pouco a gente vai saber mais Sobre a banda Beijo de Mulher A charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora O que é o que é No masculino queima No feminino canta Rapaz, esse negócio de queima Eu ia falar três nomes aqui A gente só vai saber No segundo bloco A resposta da charadinha do Toninho Eu ia falar Bruno Mas tudo bem Deixa eu falar Então vamos encerrar Com a banda Beijo de Mulher Daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Bom de Papo Com esse Bom de Papo de hoje Beijo de Mulher Bom de Papo e bonita, né? A Mila Moreira Ela é gata bonita Obrigada, obrigada Então vamos lá Eita Ai que delícia Uma charada doça Ai que delícia Os novinhos Tudo endoida Ai que delícia Uma charada gosta Ai que delícia Você endoia Ai que delícia Uma charada gosta Ai que delícia Uma charada gosta Ai que delícia Uma charada gosta Beijo de Mulher A ponta do Paredão Rosa Eita Forroção Chegou a hora do nosso recadinho de moda Você homem que tá assistindo em casa E quer ficar bonito assim feito eu Vai aonde Toninho? Vai lá na Les Elisées Do Shopping Mochuara É isso aí E falar em Les Elisées Tem mais alguma coisa ou não? Tem A entrada da nossa morena Musa do Brasil A Keila Vem cá Keila A Keila tá vestindo Uma roupa maravilhosa Da Les Elisées Hoje tá demais hein Keila Dá uma voltinha Porque a audiência vai aumentar muito hoje Aqui no Bom de Papo É Que roupa é essa Keila? Tô vestindo farm E sandália Luisa Barcelos E esse colar E essa pulseira também Tem na Les Elisées? Temos todos esses acessórios lá na loja Olha só Não perca tempo Você mulher Vai na Les Elisées também Vai ficar bonita assim Como a Keila E você homem Pode ficar bonito Como eu Acho difícil Você ficar bonito como eu Mas a Les Elisées Pode fazer isso É só você ir Na Les Elisées Ali no Shopping Ochoara Próximo à Praça da Alimentação Perde mais tempo não Vai lá que você vai sair bonitão Como eu e a Keila Vamos lá Keila Que falta que me faz um bem Que falta que faz um xodó Legal de volta aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje os bons de papo São a banda Beijo de mulher Essa mulher bonita aqui A Mila Moreira Esses dois cabra feio aqui O Adriano e o Kelvin Os caras com o cabelo todo invocado Fábio você devia fazer um penteado assim No seu cabelo hein cara Eu gostei muito O modelo de Chimbinha Tá bem legal Rapaz esse cabelo aqui Dá um trabalho danado pra fazer Uma trabalheira Eu imagino E agora a gente vai direto Na resposta da charadinha do Toninho Que a gente ficou curioso aí Vamos lá Toninho O que é o que é No masculino queima No feminino canta A cigarra gente Povo maldoso Eu hein Mas aí Ô tio Rocinho Quer fazer uma pergunta pra banda? Faça Quem é a inspiração deles? É o Reistarte? Tem um que vem com a calça verde Outro com o cabelo roxo Só faltou aqueles óculos do Reistarte né Rapaz Na verdade A inspiração da banda É o Nordeste mesmo O forró do Nordeste É a nossa inspiração Em música né Forrózão magnífico Agora em estilo Tem um forró A gente anda bem despojado Assim mesmo Tem a calça de outra É tudo assim mesmo Legal Tá respondendo a sua pergunta Toninho Pois não faz Eu tenho uma pergunta pra Mila Pode ficar à vontade meu amor Agora você falou assim Você é medo de meu amor não Que ele pira A questão é a seguinte Você passou a ter experiência Com beijo de mulher Só depois que entrou na banda? Não não Na verdade Eu nasci com isso Dentro de mim Meu beijo de mulher Por isso que hoje eu faço parte da beijo de mulher É Vamos Inclusive eu gostaria de pedir Quem canta o brega aqui na banda É o Adriano né Eu gostaria de pedir pro Adriano Cantar uma palhinha do brega Porque o brega é uma música que Faz parte da nossa vida né A gente todo mundo canta brega Gosta de brega Grande Reginaldo Rossi O rei do brega Eu queria que você cantasse Um trecho de uma música Inclusive antes de você cantar Eu queria te perguntar Vocês cantam brega E assim toda banda E todo show que vocês vão fazer Tem corno né Porque brega é música de chifrudo mesmo né Com certeza Aquele cara da sofrência Hoje em dia Mudaram o nome de chifre Pra sofrência agora Quem é o maior chifrudo da banda? Rapaz Vai dizer que é o tecladista Com aquele cabelo rosto dele ali Rapaz O pior que é rapaz O pior que é E é o mais cachaceiro também É É o mais cachaceiro também Rapaz Será que a gente vai fazer a eleição Do maior chifrudo aqui do programa? Também não né É eu não sei Eu tô trabalhando Às vezes gravando com o Tony dos Coros na rua Fico de 8 horas da manhã Até as 22 Eu acho que o Tony dos Coros ganha O maior chifrudo aqui é o Tony dos Coros Ele não sabe o que essas mulheres Tão fazendo em casa Durante esse período Vamos então cantar um trechinho De uma música Vamos fazer Vamos fazer É no show Vamos embora Vitor Essa aqui não pode faltar Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer teus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Só um sentimento na contramão Eu sou seu fã Legal demais hein cara Parabéns O Brega aqui Hoje aqui do Beijo de Mulher No Bom de Papo Muito bacana Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Nas ruas Com o Tony dos Coros E o Bom de Improriso O que é que ele descobriu hoje No Bom de Papo Vamos lá E agora no Improriso Mais uma participação Vamos ver Cadê? Cadê? O seu produtor falou Que tinha uma participação Tem uma pessoa que queria participar Cadê? 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 Ah tá aqui rapaz A participação achei Tá aqui Como é seu nome? Paulo Cauã Paulo Cauã Você vai fazer o que Paulo Cauã? Vamos cantar Vai cantar que música? Ixi Eu me segui Você me segui? Ele disse que me segui Eu me segui Qual é a música? Lembrou agora? Pronto Toma o microfone E canta aí Vai lá Meta pronto Sonha Nunca desistir Ter fé Os passos não é Nem só fé Quem quer Quem faz a força Quem só quer te Você vai olhar E o sorrindo E o mundo sorrindo Aê Paulo Cauã Aê Legal É isso aí É ver que os talentos aparecem nas ruas A gente vê os talentos nas ruas Vocês inclusive foram descobertos assim Vamos Imagina Sim Como é que você foi descoberta na banda Beijo de Mulher? Então É a primeira banda que você canta? Sim A primeira banda que eu canto Eu fui descoberta por um amigo Um amigo meu músico Que me apresentou pra Rita Matos Ele me levou na casa dela E ela postou muito em mim E hoje eu tô aqui na banda Beijo de Mulher Pra fazer estourar tudo Beleza E você cara Como é que Rapaz eu comecei tocando em barzinhos né Já passei três bandas já Por três bandas já Mas a Beijo de Mulher pra mim É a que vai estourar com certeza Eu pensei que você tinha começado no cabeleireiro Cantando lá Fazendo esse cabelo Pois é E você Adriano? Já passei por uma banda Que a banda que eu tocava antes Que era o Trio Chaparral E agora toda Beijo de Mulher Por indicação do rapaz aqui Você foi do Trio Chaparral E eu querendo me lembrar O Kelvin também Foi do Trio Chaparral Vocês dois né Porque o Kelvin mudou o cabelo né É Eram vocês dois e o Carlinhos é isso? Não A gente foi uma nova formação depois Ah depois do Carlinhos Foi depois É igual o Menudo Você faz 17 e você manda embora O Chaparral foi um sucesso nacional né cara Com certeza Esses caras tocaram no Brasil todo Foi um negócio Estouro muito grande Na época eu tinha o programa Forró Bodó Na Litoral Esses caras não tocavam muito Viajavam A gente só ouvia falar no Chaparral E ir pelo Brasil Foi um grande sucesso Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse bloco Com mais uma música aqui Do Beijo de Mulher Qual é a música que vocês escolheram agora? Vamos fazer um sertanejo né Uma parte do show que a gente faz Bem sertanejo A galera canta junto Vamos fazer? Então vamos lá Essa aí é pros apaixonados Eita sofrência Tribuna N É só sucesso Tá doendo Mas eu quero é mais Se bora Se bora sim Doente de amor Doente de amor Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona Sou A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Morena Tropicana Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Morena Tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Legal de volta no Bom de Papo E o C.P. cantando Morena Tropicana Deve ser uma homenagem a Mila Com certeza É gente que vai dormir Na casinha do cachorro É, já que você tocou nesse assunto O grande show maravilhoso Que é do Alceu Valença A gente vai falar de show agora É, tem recado Da banda Beijo de Mulher Eu tenho certeza E eu queria convidar você de casa Pra assistir o show De humor do Tony dos Coros Amanhã, sexta-feira É, toda sexta-feira Ele tá fazendo amanhã O último dia, tá Sextas-feiras lá no quiosque Camburi Laude Quiosque 5 da Praia de Camburi Ali próxima Em frente ao Até o Aruan O telefone lá pra você reservar É o 3097-411 3097-411 Você reserva a sua mesa Agora Que vai assistir o show Do Tony dos Coros Amanhã Sexta-feira Do Camburi Laude Tá certo? Inclusive tem show Da banda Beijo de Mulher também, né? Tem, tem sim Semana passada Nós estávamos em Guarapari, tá Queremos agradecer o carinho No show do MC Gui A galera de Guarapari Massa, tá Nós vamos estar em Aracruz Dia 31 Presidente Kennedy Dia 1 Do 8 Dia 12 Em Cariacica Do 8 Dia 2 Do 8 E dia 8 Do 8 Em Baixo Guandu, tá Nós vamos estar quebrando tudo São cidades que eu amo Cidades que eu quero mandar um beijo Pra essas cidades maravilhosas Presidente Kennedy Já fechou Baixo Guandu Todas essas cidades Mandar um beijo Pra essa galera toda Aracruz Que eu amo E Cariacica Apresenta um karaokê Chamado karaokê Que mistura comédia e música Sexta-feira A gente está lá no shopping Monte Serrar Lá em Laranjeiras E no sábado No shopping Mochuara Que é em Cariacica 6h30, 7h da noite Você chega lá Não paga nada Tem uma banda te acompanhando ao vivo Pra você cantar A zoeira É um negócio muito doido Legal, beleza Muito obrigado Também o Toninho Quem quiser contratar o show do Toninho Eu vou estar também Vou estar dia 1º Agora no aniversário do Heitor Olha só que legal Agora eu queria fazer um pedido Eu vou estar lá O filho da André Heitor, estou chegando aí Sabadão, dia 1º Faz o pedido aí Eu quero fazer um pedido Que eu vim aqui na intenção De dar um beijo no Toninho Eu pensei que era em mim Eu estava todo feliz Não, você dá problema Eu posso? Eu posso? Eu vou ganhar um beijo, meu Deus E aí você fica lá Que eu vou fazer um pedido a você também Pode lá Então vocês podem fazer uma música Romântica aí, gente Pode fazer uma música romântica pra mim, por favor É meu primeiro beijo de mulher Vai lá Vamos lá Ai, Jesus Um beijo de homem já foram alguns Meu pai me beijou, mané Um fundo musical pra mim, Vitinho Ai, meu Deus Você quer, Toninho, um beijo de mulher? Com certeza Faz pra mim, meu Vitinho Tô até nervosa Eu sempre quis chegar no Bom de Papo Pra te dar um beijo Eu queria a soz Mas já que tá Eu posso sair daqui Se tiver atrapalhado Obrigado, Fábio Fecha os olhinhos E sente Beijo, Julio Mila Já que você tá aí Que a gente deixou você dar o beijo no Toninho Aproveitar e vou pedir pra você Dançar um forró Com o nosso maior dançarino de forró aqui Que é o CP da banda Top, top É claro que top Pedir pros meninos cantar um forró aqui E você dançar Por favor, CP Vamos ver Vamos ver como é que você dança forró Vamos lá Vamos cantar uma romântica então É imédita Vai tá no nosso novo CD aí Da beijo de mulher Simbora, Vitão Vamos lá, rapaz Dança logo aí, vai Eita E pode balançar E assim, ó Eu vou sonhar Como se fosse um desejo De poder te dar o beijo Palmas, palmas Vamos ver Como bailarino Como dançarino Você é um grande cantor Parabéns Você vai ser um erro Castigo não Oi Então pode continuar cantando Eu vou dançar a pausa aqui Representa, Titio Eu deixo o brilho da lua Ó, CP É atenção Iluminando o nosso amor Ó Eu levo Presta atenção Sem coreografia de uma Viu aí? Aê Olha, me pegou desprevenida Amor, eu vou Legal, legal Parabéns aí Show Você é um dançarino Quase derrubei a Mila Mas tudo bem, né? Pegou desprevenida Ah, quem é Carlinhos de Jesus Perto Marquise, CP Pensa, bicho E você foi bailarina Antes de ser cantora, né? Olha Não Fala no microfone Olha Não, não fui bailarina Não Você dança tão bem Achei que tinha sido Se tivesse sido Poderia estar namorando Zezé de Camargo agora Que legal Não, não Na verdade eu tento assim Tento um negocinho Mas eu posso deixar O meu contato? Claro Meu contato pra show, gente 27999920387 Banda Beijo de Mulher Disponível a qualquer momento Olha só E tem beijo de mulher De verdade no show, né? Tem, tem beijo Tem tudo E o beijo é bom, hein? Você provou, né, Toninho? Que legal Então vamos fazer o seguinte A gente queria agradecer demais A vocês terem vindo aqui Foi um prazer muito grande Recebê-los Uma satisfação nossa Uma satisfação incrível assim Receber essa banda Beijo de Mulher Aqui no nosso programa hoje E deixar uma mensagem Pra galera de casa Dizer pra você de casa Que ame muito Beije muito Porque beijar é muito bom E você não pode deixar de beijar Ame demais E é o exemplo Que a gente queria deixar hoje Com a banda Beijo de Mulher Aqui no nosso programa, tá bom? A gente vai encerrar Agradecendo a você pela audiência E vamos encerrar Com a banda Beijo de Mulher Hoje no Bom de Papo Valeu, obrigado Valeu CPI Brothers Fábio, Toninho Valeu, valeu E toda a galera de casa Tchau, pessoal Valeu, galera Alô, meu Adri Alô, Mila Vocês querem apostar? Bom de papo Eu não dou cinco minutos Pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Pro litro secar Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos O sucesso do Brasil, negão Eita O que que é isso, papai? O que que é isso, negona? Olha que quando a beija chega Começa a pó O uísque tá na mesa E a galera encosta Quem é solteiro Chega pra cá Vem, pai E o desafio já vai começar Todos sentados Com o copo na mão Porque nossa festa É só curtição Mas dessa vez Eu vou ter que contar Porque senão Não vai dar confusão A partir deste momento Todo mundo levanta o copo E quando a gente contar Todo mundo vira Vira, 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 vira Um, dois, três, quatro